E chega a triste notícias a respeito do nosso querido ator Tony Ramos, ele que é um ícone das novelas e tem mais de 60 anos de carreira e interpretou diversos personagens em novelas de sucesso, como o milionário falido Edu de Rainha da Sucata, em 1995 protagonizou a novela A Próxima Vítima, no papel do feirante Juca. Seu último trabalho foi a novela Terra e Paixão da Rede Globo. Ele foi submetido a uma cirurgia para tratar um hematoma subdural no início da noite de ontem. Um hematoma subdural acontece quando há um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, que costuma ocorrer, na maioria dos casos após uma pancada na cabeça. Entre os sintomas estão dor de cabeça intensa, vômitos, fala arrastada e confusão mental, segundo a Rede Deor. A condição, no entanto, pode também não apresentar sintomas. Pessoas que usam medicamentos que afinam o sangue, bem como as que abusam de bebidas alcoólicas têm mais riscos de desenvolver um hematoma como esse. Idosos também fazem parte deste grupo. Nos casos mais graves, o hematoma subdural pode levar a um coma. O hematoma subdural pode ser tratado através de uma drenagem simples, uma craniotomia ou uma craniectomia descompressiva. Nos casos mais simples, não há necessidade de um procedimento, mas o acompanhamento médico deve ser feito. O ator Tony Ramos, de 75 anos, tem o estado de saúde estável, disse o Hospital Samaritano por meio de nota. Agora me diga uma coisa. Qual novela que o ator Tony Ramos participou você mais gostou? Comente aqui embaixo. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR. Então já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.